Olá meninas, vou fazer mais um vídeo pra vocês, ensinando mais um modelinho de unha. Eu pintei essas unhas aqui com o pétala da Lapogê. Eu vou fazer um esponjado só nessa unha, só pra vocês verem como que faz o efeito. Eu vou usar o esmalte simplesmente azul da Top Beauty. Vou usar o flor azul cerrado também da Top Beauty. E vou usar o pétala. Passei os esmaltes na esponja. A esponja é aquela esponja que eu tenho na loja virtual, que é da Belize. Vou fazer mais uma vez. O esponjado, quanto mais vezes fazer, mais bonito fica. O desenho eu vou fazer com o nanquim, que é o azul. É a arabesco que eu vou ensinar pra vocês, um pouquinho diferente. Só vai dando batidinhas na unha com a esponja. Tá prontinho. Agora, eu vou passar... Essa aqui é a base lançamento da Top Beauty, base fosca. Vou passar a base fosca em cima. Enquanto seca, eu vou fazer o desenho nas outras unhas que eu já tinha passado a base fosca. Aqui eu fiz o esponjado. De novo, vou só passar a base fosca. O pincel que eu vou trabalhar é o pincel 3 zeros, que é o pincel do cabo cinza. Ele não precisa adaptar, ele já vem adaptado, não precisa cortar ele. E a nanquim é essa daqui, é azul turquesa. É bem linda a cor dela. Eu coloquei um pouquinho do nanquim aqui no papel manteiga. Tem que trabalhar com o pincel em pé, que se trabalhar com o pincel deitado, o nanquim fica claro na unha. Eu vou começar lá em cima da unha. Vou começar com o arabesco. Não precisa ficar igual um ao outro, vai fazendo diferente. Vou só esperar a minha cliente aqui tossir. Prontinho. Vai só emendando um no outro, o pincel em pé. Se faz com o pincel em pé, ele fica bem certinho. Calma lá. Vou deixar aqui a minha cliente tossir, senão ela vai ficar sufocada. Vamos lá novamente. Aqui continuando o arabesco. Aqui, vou começar lá em cima. Tem que deixar um espaço nesse arabesco, porque depois a gente faz folha neles. Ó, já dá diferença de trabalhar com o pincel em pé e o pincel deitado. Se trabalhar com o pincel em pé, o nanquim sai um azul bem escuro, bem bonito. Vai emendando aqui um no outro e já vai puxando. O pincel, esse pincel 00 e o nanquim é como se estivesse com uma caneta na mão. Ele é bem bom pra trabalhar, bem fácil. Agora, eu vou fazer aqui desse lado. O bonito desse desenho, meninas, é que não tem que fazer uma unha igual a outra. Aqui, vamos só emendando. E o detalhe agora pra fazer das folhas, só vou fazer aqui no cantinho. Agora, eu vou limpar o pincel do nanquim e vou pegar a tinta azul intensa, que é a tinta da Nature Colors, que já tá pingado aqui no papel, e vou fazer folhinhas. A folha não pode fazer com o nanquim, tem que ser com a tinta. Com o nanquim, ela não seca e não fica bonitinho. Então, entre esses arabesco aqui, eu vou só completando. Fazendo as folhinhas. Não precisa encher muito de folhinha, não precisa fazer muito. Agora, eu vou trabalhar aqui com a tinta azul igual. E vou só fazendo aqui o pingo um pouquinho mais grosso. Aonde que começa o arabesco. Ó, só dá uma engrossadinha nos pontos. Nessa daqui, eu deixei pronto. Agora, eu vou só fazer aqui, ó. Os pingos. Aqui. Aqui. Só vai preenchendo. Olha só o efeito bonito que fica. Eu vou fazer só mais uma unha pra vocês aprenderem um pouquinho mais. Molho o pincel no nanquim. Depois dessa unha aqui, eu só tiro o excesso. Eu sempre começo lá em cima da unha, porque daí eu vou distribuindo o arabesco. E eu já vou tendo noção como que eu vou fazendo eles pra baixo. Esse nanquim aqui é uma cor que ainda não tem na loja virtual. A partir da semana que vem já vai ter. Os pincéis e as cores de esmalte, eu tenho todos eles à venda. O protetor da cor, tem muita menina me perguntando. Ainda não chegou o vidro grande, somente o vidro pequeno. É que tá em falta na fábrica mesmo, da Lapogê. Essa unha depois finaliza com um protetor da cor da Lapogê. Quanto mais em pé trabalhar com o pincel e mais firme a mão, mais bonito fica. Vou fazer aqui pra preencher aqui a ponta. Agora eu vou pegar novamente o azul e vou só fazendo as folhinhas. Aonde tem o espaço que vocês viram que ficou um espaço grande, pode ir preenchendo com folhinha. E depois não esquece de pegar o azul e fazer os pinguinhos. Vou fazer aqui um desse lado. Aqui mais uma folhinha. Vou fazer só mais uma folhinha aqui em cima. E vou agora fazer os pingos. Meninas, a loja virtual da esmalteria entrega pra todo o Brasil. O frete só é grátis acima de R$150,00 nas compras. É o site da esmalteria neabelasunhas.com.br Aqui mais uns detalhezinhos. Olha só que lindo que fica. Eu vou mostrar agora que eu passei o protetor da cor nessas unhas aqui. Ó, essa mão já tá pronta. Já passei o protetor da cor. Olha o brilho que fica. Fica um brilho bem bonito. E é um modelinho bem simples e fácil de fazer. Espero que vocês gostem.